Seu moço eu já fui roceiro no triângulo mineiro onde eu tinha meu rachinho Eu tinha uma vida boa com a Isabel, minha patroa e quatro barrigudinhos Eu tinha dois boi carreiro, muito porco no chiqueiro e um cavalo vão arreado Espingarda, cartucheira, catorze, vaca leiteira e um arroz ao meu banhão Na cidade eu só ia cada quinze ou vinte dias pra vender queijo na feira E no mais tava forgado, todo dia era feriado, pescava a semana inteira Muita gente assim me diz que não tem mesmo raiz essa tal felicidade Então aconteceu isso, resolvi vender o sítio e vir morar na cidade Já faz mais de doze anos que eu aqui já tô morando como estou arrependido Aqui tudo é diferente, não me dou com essa gente, vivo muito aborrecido Não ganho nem pra comer, já não sei o que fazer, tô ficando quase louco É só luxo e vaidade, penso até que a cidade não é lugar de cabo Minha filha Sebastiana que sempre foi tão bacana me dá pena da coitada Namorou um cabeludo que dizia ter de tudo, mas foi ver não tinha nada Se mandou pra outras bandas, ninguém sabe onde ele anda e a fia tá abandonada Como dói meu coração ver a sua situação, nem sorteira e nem casada Até mesmo a minha velha já tá mudando de ideia, tem que ver como passeia Vai tomar banho de praia, tá usando mini saia e arrancando a sombrancelha Nem comigo se incomoda, quer saber de andar na moda com as unhas todas vermelhas Depois que ficou madura, começou a usar pintura, credo em cruz, que coisa feia Voltar pra Minas Gerais, sei que agora não dá mais